Olá pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos aqui a mais um vídeo. A gente vai aqui agora para a tela do computador, eu vou te mostrar como é que você vai comprar a PXP lá na Uniswap. Não recomendo muito você fazer isso porque a liquidez lá está baixa, está complexo, então eu vou entrar ali e vou tentar mostrar todos os problemas, o que pode acontecer e o que não pode acontecer, para que se você decida comprar, você consiga realizar essa compra aí. Lembrando que a taxa na Ethereum costuma ser alta, então pode ser que ela esteja em 3 dólares, o que seria ótimo, mas pode ser que ela esteja em 50 dólares e aí vai inviabilizar a maioria das compras, principalmente as pequenas, tá? A gente vai entender isso tudo na tela do computador. Antes, vou só te convidar a se inscrever no canal e ativar o sino para ajudar o canal e estar recebendo sempre isso aqui em primeira mão, beleza? Vamos nessa. Bom, vamos lá. Estou aqui na tela do computador, estou aqui no site da Uniswap.org, tá? Vou aqui, Launch App, para ir para a parte que faz swap de fato, tá? O que eu preciso entender primeiro? Que aqui eu vou trocar ETH por um token que no caso o que eu quero é o PXP. Se eu colocar aqui, não encontrou, ou eu correria risco de aparecer vários tokens aqui. E se aparecer vários tokens aqui, eu corro o sério risco de cair num golpe. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o contrato da PXP, o contrato correto, tá? Eu vou copiar ele aqui agora e colar aqui, vou te mostrar, mas ele vai estar aqui embaixo nesse vídeo. Mas uma opção que eu aconselho é você vir aqui no site da PointPay, pointpay.io, tá? Na página inicial, se você descer aqui, ó, na página inicial da PointPay, inclusive atualizada recentemente, tá? Tem algumas coisas. E aqui tem aqui, ó, ticker, PXP. Quando eu clico aqui, ele vai para o ETHSCAN. E aí ele vem aqui para o token certo, que é esse aqui, ó, PointPay, Crypto Banking, token V2. É exatamente esse aqui. Tá aqui o contrato, ó. Tá vendo, ó, contrato. Esse número eu preciso para achar ele lá na Uniswap. Vou copiar aqui esse endereço, tá? Vou voltar aqui na Uniswap. E aí eu quero comprar PointPay, né? Então aqui já está a ETH, que é a moeda que eu vou colocar. E aqui embaixo eu vou colocar o PointPay. Olha lá, ó, PXP, PointPay, importar. A partir desse momento, ele sempre vai dar essa informação aqui. É normal, tá? Ele está falando assim, ó, não está listado nativamente aqui na Uniswap ainda. Esse aqui foi alguém que deu uma liquidez por fora, alguma coisa assim. Toma cuidado. É basicamente isso que ele está falando. Você pode apertar aqui importar sem nenhuma dor de cabeça, tá? Antes, para você conseguir fazer isso aqui, você vai ter que conectar a sua carteira, né? Eu não conectei minha carteira. Eu vou aqui conectar. Eu tenho algumas opções aqui. Eu, particularmente, eu gosto de usar a Trust Wallet. Então, a Trust Wallet, eu vou nessa opção Wallet Connect. Aí eu vou clicar aqui. Ele vai me dar um QR Code. E aí esse QR Code eu vou ler aqui com o meu aplicativo da Trust. Então, estou com ele aqui no celular, tá? Vou aqui Wallet Connect. Vou colocar aqui nova conexão. Ele vai mandar eu ler, ó. Vou ler aqui. Pronto. Aqui ele está pensando. Ele já vai se conectar. É bem rapidinho. Ó, apareceu aqui no meu celular falando que está querendo se conectar. Se eu permito. Vou apertar conectar. Pronto. Já está conectado. Uma vez conectado aqui, você pode escolher qualquer token que você tenha aí na sua carteira. Você vai perceber que nem todos vão aparecer aqui em cima. Mas aí você vai lá e coloca aqui o endereço dele da mesma forma que a gente fez com a PointPay, tá? Não se preocupe se ele não aparecer aqui de cara. No meu caso aqui, eu não vou trocar Ethereum. Eu vou trocar essa O3 aqui pela PointPay, tá? Então, eu vou selecionar aqui O3. Eu vou colocar o máximo que eu quero que todas elas virem PXP. E aí pode acontecer isso aqui, ó. Foi até bom ter acontecido isso aqui. Ele está me falando aqui, ó, que não tem liquidez. Porque eu já falei em vários lá no Instagram, já falei aqui, que essa PXP que está sendo vendida aqui foi alguém, uma pessoa comum, que poderia ter sido eu, você, qualquer outra pessoa que veio aqui e colocou um pouco de PXP. Então, ele está me falando aqui, ó, não tem liquidez. Clique aqui para tentar na versão 2. É porque a Uniswap tem duas versões. Você vai só clicar aqui, pronto, ó. Essa aqui tem um pouco de liquidez, tá vendo? É, para eu saber o preço, importante, antes de você simplesmente comprar, você pode vir aqui, ó, e colocar o SDT. Quando você coloca o SDT, você coloca aqui, eu vou inverter a opção como se eu estivesse vendendo PXP, tá? Vou apertar nessa setinha aqui para inverter. E vou colocar aqui um PXP. E aí eu vou saber quanto ele, ó, não tem liquidez também na versão 2. Pediu para eu ir para a versão 3. Vamos para a versão 3. Ó, na versão 3 tem liquidez. Mas olha só o valor. 12 centavos de dólar é o preço da PXP aqui na Uniswap, tá? Eu vou comprar, porque eu tenho essas O3, resultado de um lucro que eu tive. Então, para mim, vai ser positivo isso. E principalmente porque está muito baixo o preço, tá? Preço inicial do ICO, tá? Por isso que eu estou comprando, mas faça as suas próprias avaliações. E também o objetivo aqui é mostrar para você que é possível. Vou trocar a O3 pela PXP. Ela só tem liquidez na versão 2, não tem problema nenhum. O impacto do preço está muito alto, tá? Isso aqui acontece com uma frequência enorme. Infelizmente, esse tipo de erro pode acontecer quando a gente tem baixíssima liquidez em protocolo, tá? Vamos ver aqui, ó, não tem liquidez em uma, na outra o impacto do preço está muito alto. Vamos tentar aqui com o Ethereum só para a gente conseguir fazer esse vídeo, tá? Eu vou colocar aqui na compra 100 PXPs. Vamos ver se a gente consegue comprar, ó, ele falou para eu ir para a versão 3. Ó, na versão 3 em Ethereum, nesse momento aqui, eu consigo fazer essa compra, tá? Aqui eu escolhi a quantidade, 100 PXP. Ele está me falando aqui o preço aproximado em dólar, ó, 13 dólares mais ou menos. Eu vou mandar converter. Aqui ele vai me dar algumas informações e eu vou mandar confirmar a conversão, tá? Essa confirmação vai aparecer aqui no meu celular. Nesse momento, a única coisa que eu precisaria fazer era confirmar. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui na tela. A única coisa que eu precisaria fazer era apertar aqui em confirmar. Eu não vou confirmar por esse motivo aqui, ó. A taxa está dando 29 dólares, tá vendo? Nesse momento, está alto para uma compra de 100 PXP. Não compensaria eu comprar essas PXPs, tá? Dessa forma. Esse vídeo, o objetivo dele é mostrar que é possível, se você for fazer uma compra maior em determinados horários, você consegue essa taxa aí por volta de 3 dólares, 5 dólares. Eu já consegui taxa da Ethereum nesse valor. Nesse momento, está essa taxa muito alta aqui. não vale a pena você fazer esse tipo de compra, tá? Isso acontece principalmente porque a rede está congestionada nesse momento e porque não tem liquidez suficiente na PXP. Isso aqui quem fez foi uma das pessoas comuns, não foram as pessoas que, de fato, estão por trás do protocolo, beleza? Se ficar alguma dúvida, deixa aí embaixo. Vou fazer questão de responder todo mundo. E não deixa de se inscrever aqui no canal para ajudar a gente a estar crescendo, tranquilo? Um abraço, tamo junto. E aí